Olá, senhores pais, queridos alunos, que saudade de vocês, né? Logo, logo, nós estaremos juntos outra vez, se Deus quiser. Hoje eu quero mandar uma brincadeirinha para vocês, para vocês se movimentarem e se divertirem também, logicamente. Só que os pais vão participar, né? Os pais, os irmãos, em casa. O nome dessa brincadeira é O Camaleão. Ela é da seguinte forma. Fica um grupo de crianças, junto mais os pais, espalham-se na sala ou na calçada. E uma delas, uma das pessoas, vai ser O Camaleão. Essa pessoa, pode ser um deles, né? Um pai, uma mãe, um filho, uma das crianças. Fica de costas, com as mãos nos olhos. E, quando estiver tudo pronto, o grupo vai gritar, O Camaleão, qual é a cor? Aí o Camaleão vai dizer uma cor. Vermelho, por exemplo. Quando ele disser a cor, todo mundo sai correndo para tocar na cor que o Camaleão falou. Num objeto qualquer, num pano, numa coisa qualquer. Se for vermelho, todo mundo vai tocar no vermelho. E o Camaleão vai correr atrás de quem não conseguiu tocar na cor vermelha, que foi a cor escolhida. Quando o Camaleão tocar naquele que não conseguiu encontrar a cor vermelha, essa pessoa tocada passa a ser o Camaleão. Mas, se o Camaleão não conseguir tocar em ninguém, ele permanece sendo o Camaleão. Aí vai começar a brincadeira de novo. Começa tudo de novo. E assim vai. Ok? Divirtam-se. E logo, logo nos veremos. Um abraço. Tchau, tchau.